E a parada de ônibus intermunicipal da Avenida José dos Santos e Silva foi transferida para a Avenida Joaquim Ribeiro. Os passageiros estão reclamando, chegam a gastar mais para chegar ao destino. Vamos entender melhor esse assunto ao vivo com a repórter Gorete Santos, que traz os detalhes sobre essa mudança e os efeitos que ela terá no sistema e que tem trazido para os passageiros. Mais uma vez, Gorete, boa tarde e bem-vindo ao Jornal do Piauí. É, Joelson. Na verdade, esse ponto de ônibus funcionava nesse espaço onde nós estamos, na João Cabral, aqui bem pertinho da José dos Santos e Silva. As pessoas vinham de outros municípios, desciam aqui, faziam as compras aqui próximo mesmo. E aí essa parada foi transferida no final de semana. A gente tem a fala aí de vários usuários do transporte intermunicipal se queixando dessa modificação. Vamos ouvir. A gente já vem do interior, cansado. Já desce uma distância daquela. Vem para cá comprar algumas coisinhas. Ele leva muito volume. Tem que pagar táxi para ir para lá para pegar, para retornar para casa. Quem aqui aguenta? Aqui fica tudo perto. Tem um banco aqui, tem um centro. Aqui dá para a gente trazer as coisas. Aqui para lá não dá para levar nos braços. O dinheiro que eu trago não dá nem a metade, para comprar nem a metade. Então, quer dizer, essa hora, conforme eu vou ter que pegar um circular ali para descer aonde? Dá para o senhor me dizer aonde? Só na rodoviária ou então na rodoviária dos povos lá embaixo. Eu não sei nem se eu ainda venho aqui, porque é para me caminhar doente das pernas que eu sou. Para caminhar lá daquela que eu venho lá do mercado velho. Para cá de pé, você acha que eu tenho a condição? Não tenho. Não tenho dinheiro para pagar moto, para andar. Ficou mais longe, ali ficava melhor para o centro. Para a gente velho, com as pernas tudo doendo aqui, eu estou para morrer aqui de artrose no joelho. Ainda subi essa rampa todinha de lá para cá. Aí ficou mais ruim, queria que voltasse para lá de novo. Fora que também os ônibus são só dois tipos, né? Enquanto tinha outras empresas, agora não, só é dois. A gente disse que somos obrigados a pegar somente duas empresas, né? Bom, nós vamos conversar agora com a diretora de transportes públicos desse trânsito, a Cintia Machado, para tentar entender o porquê dessa modificação. Por que a transferência da José Transissivo para Joaquim Ribeiro? Boa tarde. Boa tarde. Isso tudo faz parte do processo que a gente está trabalhando, é de ordenação do transporte intermunicipal e intramunicipal, né? O intramunicipal, que é o transporte rural, e o intermunicipal, que seriam de outros municípios vindo para a zona urbana da cidade. O decreto que ele existe desde 2000, ele não permitia esse ponto de parada, né? Então, a gente está tentando ordenar esses pontos de parada dentro do município, os municípios que podem chegar aqui ao centro da cidade, né? Que seriam os municípios até 100 quilômetros de Terezinha. Então, estava tendo uma convergência muito grande de municípios, além dessas instâncias de Terezinha, que estavam congestionando, entrando dentro da cidade, que eles deveriam ir para o terminal rodoviário, né? Na BR. E eles estavam entrando dentro do município, dentro da área central, que é o ponto que a gente quer chegar. É a retirada desse pessoal dentro da área central da cidade. Como a gente já está retirando também, a gente já tem outros caixões, a gente já tirou a circulação de veículos pesados do centro da cidade, então, isso é um outro ponto que a gente está tentando ordenar, o fluxo na área central. Então, esses veículos foram, a gente está fiscalizando esses veículos que não vêm para a área central da cidade, e eu ponto que o decreto não é aqui, é no Ajaquim Ribeiro. Então, isso também faz parte do decreto, para a gente cumprir o decreto e a lei. Quero agradecer, então, ao Diretor de Transportes Públicos, a Sintia Machado, pelas informações. Então, Joelson, já que é cumprimento de regulamentação de lei, essa deve ser uma definição, deve ser uma situação definitiva, né? Essa mudança do transporte, aí cabe aos usuários se acostumar. Joelson. Ok, obrigado, Gorete. Obrigado pelas informações aí. Realmente, os passageiros terão que se adaptar a essas mudanças escolhidas aí nas paradas.